bora lá fazer a inscrição do ProUni 2018 vamos lá primeira coisa que você deve saber o seu número de inscrição para saber esse número de inscrição vocês precisam ir para o site do Inep com seu CPF e sua senha se você não souber da sua senha clique em recuperação de senha que vai aparecer na caixa de e-mail ou no seu telefone mas eu acho que vai cair na caixa de e-mail fazendo isso você já vai indo para a página dele que vai só confirmar o seu telefone e o seu e-mail aí você bota li e estou de acordo com os documentos exigidos pela comprovação das informações lá embaixo vai estar salvar e prosseguir você salva e prossegue se você se mudou também troque suas informações para poder lhe chamar né ninguém sabe o que aconteceu com você aí pronto a sua etimologia como você se define se você é branco, amarelo, vermelho o candidato possui alguma deficiência se você possui em que escola o candidato cursou aí em escola de rede pública durante todo o ensino médio o candidato é professor da rede se for um professor de rede pública diz de um magisteriado você tem que colocar e o quinto se possui vínculo acadêmico e matrícula ativada ou trancada se você já concluir algum tipo de curso superior e depois clica declaro e prossegue declaro ser brasileiro nato naturalizado e não ter nenhum nível superior autorizado pelo MEC divulgar nas minhas notas e questionários socioeconômico pronto, é o próximo nesse próximo aqui vai estar o seu né primeiro vai estar com o seu grupo familiar com sua renda com você mesmo como indivíduo você ganha quanto se você for desempregado e não tiver nada na carteira de trabalho eu acho que mesmo se você tiver for uma iniciativa privada sua é só não declarar isso aqui para ele aí passa para outro familiar se sua irmã os irmãos tem algum tipo de renda você inclui se eles não tiveram você vai preenchendo quanto mais irmãos e irmãs melhor ficar para você entrar num curso e aí o próximo e procurar o município o curso pelo município você pode procurar pelo curso procurar pela instituição ou procurar pelo município você pode procurar pelo município porque é onde você se aproxima mais se você passar num curso onde estiver muito longe você não vai ter condição de pagar duas, três, quatro passagens ou inter-estadual se você mora em Jopessoa e quer fazer um curso em Recife você vai pagar 80 reais todo dia e ir de volta 40 reais para ir e 40 reais para voltar mas se você tiver condição para isso tudo bem em tempo né? porque uma viagem daqui para Recife é duas horas aí revisando recapitulando de novo e novamente e aí você pega seu número de inscrição e a senha que você preencheu no SISU ou no ENEM aí você vai no INERP depois você confirma suas atualizações de e-mail e de telefone celular depois você diz sua condição etimológica e o seu tipo de formação no ensino superior, técnico e médio depois o seu grupo familiar se tiver dez pessoas dentro da sua casa você tem que fazer dez pessoas dentro da sua casa o CPF dela e a data de nascimento e por último o curso você pode escolher até no Brasília se vocês tiverem condição de viajar ou tiver já um parente lá em Brasília para morar com vocês lá e fazer esse curso todo santo dia tudo bem depende só de vocês mesmo